A roda arranje pela estrada, riso sorrindo na boca, é o cheiro de terra molhada, é o pasto plano, é a chegada. Olhar de novo aquela casa, beijar sorrindo toda a gente, e ver o céu azul de turma linda, amar o céu azul de turma linda. Andar de manso pela praça, olhar a chuva na vidraça, um rio de água muito clara, água morna lava alva, é o amor que explode no coração. Sobre o céu azul de turma linda, deixar o sono te levar, numa viagem longa até o amanhecer. Sentir a mão amiga quente, a boca tão querida, naqueles olhos uma vida, lágrima caída. Encher o coração de alegria, amar o céu azul de turma linda. Deixar o sono te levar, numa viagem longa até o amanhecer. Sentir a mão amiga quente, a boca tão querida. Sentir a mão amiga quente, naqueles olhos uma vida, lágrima caída. Encher o coração de alegria, amar o céu azul de turma linda. É o amor que explode no coração. Sobe o céu azul de turma linda, encher o coração de alegria. Rua do céu azul de turma linda. Rua do céu azul de turma linda. Através de caminhos de música bem brasileira.